Meninas, vamos ao Vira, ai, que o Vira é coisa boa, meninas, vamos ao Vira, ai, que o Vira é coisa boa, eu já vi dançar o Vira, ai, as meninas de Lisboa, eu já vi dançar o Vira, ai, as meninas de Lisboa, Oh, vira, 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 vira as codas da filha em ser quem nas não. Oh, vira, 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 vira as codas da filha em ser quem nas não. Oh vira. Meninas cansa e o vira, ai, até os sacatos romper. Sam caia ai e de mim, mas, cansa e o vira, ai, até os sapatos romper. Que o sabateiro é pobre, ai ajudai-o a viver. Que o serpateiro é pobre, ai, ajuda-lhe um a viver Vira, 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 vira-se a quem me estou Rapazes, cansa, vira, 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 vira-se a quem me estou Rapazes, cansa, vira, ai, que lá vem na viração Rapazes, cansa, vira, ai, que lá vem na viração Voltar nas voltas do Vira, ai, cria amor no coração Voltar nas voltas do Vira, ai, cria amor no coração Vira, 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 vira-se a quem me estou Oh, vira, 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 vira-se a quem me estou Vira, 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 vira-se a quem me estou Vira, 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 vira-se a quem me estou